Bom, nesta nova unidade, bom dia para vocês, nessa nova unidade nós vamos falar sobre contratos e convênios. Então, nós vamos entender o que são os contratos, como é que eles são elaborados, ou seja, qual que é a legislação aplicável aos contratos? Não esqueçam que um contrato, ele existe a partir do momento que você elabora a licitação. Qual que é a legislação aplicável ao contrato? Qual que é a definição dos contratos? Entenderam? Quais são as características dos contratos? Como que eles, como que pode, quais são as normas, os princípios aplicáveis? Quem que celebra o contrato? Então, nós vamos entender tudo isso dentro do nosso material. O que que, quais são as cláusulas necessárias? Entenderam? O que que é necessário ter dentro das cláusulas de contrato? Será que aquela questão que eu falei lá do preço, da majoração do contrato, ou da atualização dos preços, será que ela tem que ter? Será que tem que ter também cláusulas de garantia, para dar garantia tanto para o poder público quanto para o contratado? Por exemplo, para o poder público, eu compro lá um determinado produto, e se ele entrega um outro produto com qualidade inferior? Será que, eu compro lá, por exemplo, vou dar uma ideia para vocês, no contrato dizia que foi comprado uma fita crepe, aquela fita crepe, aquela fita branca, com a espessura dela, deveria ser 5 centímetros, 3 centímetros, e veio uma fita com 2 centímetros. Então, vejam, embora seja a mesma, em unidades seja a mesma quantidade, mas em produto vem menos, porque você comprou 3 centímetros, obviamente que você vai precisar de mais materiais para você fazer o mesmo trabalho. Então, isso tudo, e quem que vê isso? Como é que é feito? As comissões de licitações, como que elas exigem? Como que elas existem? Entenderam? Então, nós vamos entender sobre os contratos administrativos. Também, nós vamos entender sobre os convênios e outros repasses aí do governo federal. Ou seja, o consórcio público, o que é um concedente, um interveniente, um projeto básico, como que funciona. Nós vamos entender, então, como que funciona, quais são as fases do convênio, como que ele acontece, de onde que ele surge. Então, nós precisamos entender muito isso. E nós vamos entender, porque o material que nós temos aqui, ele está muito, certo, ele está muito, como é que eu posso falar para vocês, muito direcionado, para que vocês, mesmo quem não tenha conhecimento nenhum, que você possa entender sobre convênios. Esse material foi elaborado pelo Tribunal de Contas da União, que, na verdade, é uma normativa para todos os estados, todos os municípios, todos os órgãos da União. Então, é um material muito tranquilo, que vocês vão gostar muito. Entenderam? Então, além disso, nesta unidade também nós teremos o vídeo e o fórum. E eu, semanalmente, espero vocês, todos os dias, para que nós possamos discutir e ampliar os nossos conhecimentos acerca agora de contratos e convênios. O que nós possamos discutir e ampliar os nossos conhecimentos? E aí